Oi, eu sou a Raquel. Eu sou o Bruno. Oi, gente, meu nome é Tayla, e eu vou falar hoje dos lançamentos de fevereiro. Ainda sou eu, de Jojo Moyes. Você já conhece a Lu, né? A protagonista de Como Eu Era Antes de Você e Depois de Você passou por momentos, assim, muito difíceis. Você sabe do que eu tô falando. Na conclusão da trilogia, a Lu Clark chega em Nova York pronta pra recomeçar a vida. Ela tá confiante de que pode abraçar novas aventuras e manter seu relacionamento à distância. Por isso, se lança no trabalho e, antes que perceba, já tá inserida na alta sociedade nova-iorquina. Tipo essas pessoas de Gossip Girl, Sex and the City, e, sabe, essas pessoas, assim, muito ricas e muito maravilhosas. E lá ela conhece o Josh, que é para lembrar de outro homem que marcou a sua vida. Adivinha quem? E quando a situação atinge um ponto crítico, ela precisa se perguntar. Quem é a Luisa Clark? E como é possível reconciliar um coração dividido? Ainda sou eu, uma história delicada e bem-humorada. Vem, Tô, Jo Moyes. A Forma da Água, de Guilhermo Del Toro e Daniel Krauss. Se você existe nesse planeta, você já deve ter ouvido esse título por aí. A Forma da Água, o filme, vem conquistando tudo que é prêmio. É leão de ouro, globo de ouro, além de ter recebido três indicações ao Oscar. A história de amor entre uma faxineira muda e um homem-peixe capturado pelo governo americano saiu das cabecinhas lindas e geniais desses dois caras aqui. O mais famoso deles é o Guilhermo Del Toro, o diretor mexicano responsável por filmes incríveis, como O Labirinto do Fauno e Hellboy. O mais interessante é que o filme e o livro foram feitos ao mesmo tempo. Então, na verdade, um complementa a história do outro. O filme não é uma adaptação do livro, nem o livro é uma novelização do filme. Um belo dia, o Del Toro e o Krause estavam tomando um café, conversando sobre Caçadores de Trolls, o livro que a Intrínseca também publicou, e o Krause falou para o Del Toro dessa ideia que ele tem há muito tempo. Aí o Del Toro ficou completamente apaixonado por essa ideia e resolveu, então, levar a história do amigo aos cinemas. O livro tem uma atmosfera bem onírica e poética, mas, ao mesmo tempo, ele é muito sombrio e melancólico, que é uma das características mais marcantes do trabalho do Del Toro. Apesar de ser um conto de fadas, o livro discute temas bem importantes, como a homofobia, racismo, machismo. Isso tudo sem deixar de ser uma ódio ao amor, à tolerância e aos monstros que habitam todos nós. Um cavaleiro em Moscou, de Amor Towels. 21 de junho de 1922, o conde Aleksandr Ilytich Rostov-Chandim, onde foi julgado pelos seus graves crimes. Ter nascido muito rico e ter estido por uma poesia. Quem é preso por isso? Então ele recebe uma pena alternativa. Ele é obrigado a passar o resto da sua vida dentro do Hotel Metropol, no coração de Moscou. Se ele pisar do lado de fora, ele vai ser morto. Mas se ele não pisar, ele está tranquilo ali dentro. Mesmo isolado, as mudanças não paravam de entrar pelo saguão do Hotel, criando um descompasso entre o conde e o resto do mundo. Diante do risco de se tornar um monumento ao passado até ser esquecido, ele usa sua personalidade cativante, otimista, aliado ao seu carisma inato, ele é uma pessoa muito tranquila de se conversar, e passa a fazer parte da equipe desse hotel. Atravessando mais de 30 anos em meio a transformações da União Soviética, o cavaleiro em Moscou é um alebrete charmoso do que realmente significa ser elegante, mesmo contra todas as transformações ao seu redor. TaserCraft e uma aventura Xime Labs, de Peck, Mike e com Gustavo Magnani. Se você gosta de Minecraft, aventuras interplanetárias hilárias e seres fofos e um tanto bizarros, esse livro é pra você. Peck e Mike, os protagonistas dessa história, são os donos do canal de games mais amado do Brasil, o TaserCraft, que tem mais de 8 milhões de inscritos. Em uma aventura Xime Labs, eles e o seu fiel escudeiro, uma cabeça falante medrosa e histérica que atende pelo nome de Gutin, são sugados por um portal e vão parar em Neme, um planeta onde tudo é muito bom, tudo é muito bonito, mas que é assombrado por um ex-rei tirano que quer acabar com toda alegria. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, imagina, gente! Ferramentas dos Titãs de Tim Ferriss Tim Ferriss já entrevistou mais de 200 convidados em seu podcast, o The Tim Ferriss Show, que já ultrapassou a marca de 200 milhões de downloads. O programa fala de assuntos diversos, que vão de rotinas de exercícios até dicas de investimentos, quase sempre com a presença de um convidado, que compartilha com o Tim um pouco da sua experiência de vida. Entre os participantes já tiveram celebridades como Arnold Schwarzenegger e Jamie Foxx, atletas, cientistas e até mesmo membros do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos. Depois de testar e aplicar as dicas dos entrevistados em sua própria rotina, o autor garante que essas ferramentas lhe pouparam anos de esforços desperdiçados e frustração. E agora, as melhores táticas que ajudaram o Tim a aumentar sua renda e sua felicidade estão disponíveis em ferramentas dos Titãs. Mais oito montanhas de Paolo Cognetti. Cognetti? Cognetti? Pietro vive em Milão com os pais, que é uma cidade grande, então pode ser um pouco estressante. Pra relaxar, eles vão passar o verão em grana, que é um dolarês isolado nos Alpes Italianos. Lá ele conhece o Bruno, filho de um pedreiro local que tá habituado à vida do cão. Pietro é bem menino de cidade. Ele é meio cap, meio social, ele gosta de cana dele. Mas o Bruno, o Bruno, assim, é muito rolezeiro. Ele escala montanha, ele explora região, ele faz tudo. Se vocês não sabem, essa é a definição de rolezeiro no dicionário. Ou seja, eles são completamente opostos. Mas os dois vão criar uma amizade genuína que vai durar a vida toda. As Oito Montanhas é um romance que nos permite ver como duas pessoas podem crescer e amadurecer juntas. E como a amizade pode resistir, apesar da distância e do tempo. Quem é a Luísa Clarke no Globo Repórter? Que irmão bom, que irmão aberto já. Go!